O quanto é bom louvar-nos a Deus, o Criador E nós impôs e chamos em sua eterna luz Por essa forma o santo, todo o legal da dor Vamos também comprados com o sangue de Jesus Além de seguiremos ao nosso formador Cantando salmos dignos a Deus, o Criador Em Deus confiaremos Nas nossas louvações Anantanqueremos Com sua proteção Com seu conforto temos Em nossas aflições Sempre me ouviremos Com sua fortes mãos Além de seguiremos Ao nosso formador Cantando salmos dignos a Deus, o Criador Alecres caminhentos O nosso Pai de amor Sem inovir o fante Pois o mal nos livrou Nós fomos adotados Pelo precioso sangue Que Cristo derramou Alegre cidades Alegres cidadãos Alecres caminhentos Ao nosso formador Cantando salmos dignos a Deus, o Criador Cantando salmos dignos a Deus, o Criador Amém 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 Amém